E aí galera, olha só a moto que eu trago no canal, a Yamaha FZ25, para os mais íntimos, a Phaser 250. Vocês sempre me pediam opiniões dessa moto, mas eu nunca havia testado. Agora vão ser vários vídeos dessa moto, corredor, garupa, viajando, pegando estrada e muito mais. Então já confere aí se o sininho está ativado. E agradecimento ao Lanner Azevedo, pessoal da Yamaha do Marketing, por essa oportunidade de ficar uma semana testando essa motoca. Então vamos aos detalhes. Então vamos aos detalhes da motoca. O sistema de iluminação é das partes marcantes dessa moto, com a sua luz de LED projetada com DRL na parte de cima. Essa motoca possui o sistema Bullflex da Yamaha, pode rodar tanto com etanol quanto com gasolina. Vou mostrar para vocês aqui a abertura do tanque de combustível, diferente da FZ15. Ela possui a dobradiça e também a grade aqui na parte de dentro para facilitar o abastecimento. Para fechar é só apertar a parte da frente que remove a chave com facilidade. Essa aqui é a vermelha, ela possui essa cor muito bonita com o logotipo da Yamaha. Os adesivos escrito Phaser muito discretos. Também o adesivo ABS aqui na parte de baixo do paralama, nas suas carenagens. Tudo muito bem acabado, muito refinado. Aqui nas carenagens traseiras também possui o adesivo escrito Yamaha, fechando aí a parte de grafismo da motoca. Com o seu motor de 249 cilindradas, na categoria das 250. Potência de 21,5 cavalos a 8.000 RPM. E o torque de 2.1 kgfm a 6.500 RPM. A sua suspensão dianteira com garfos telescópicos, suas bengalas são bem robustas e o curso é de 130 milímetros. Enquanto a suspensão traseira é monocross, não possui link, com um curso de 44 milímetros na suspensão e 120 milímetros na roda. O seu sistema de transmissão é de 5 velocidades e a transmissão final é por corrente. No freio dianteiro, a pinça da Nissin de dois pistões e o disco de 282 milímetros. Possui também o sistema de freios ABS. Na roda traseira, uma pinça da Nissin de um pistão e o disco de 220 milímetros e conta também com ABS na roda traseira. A altura mínima do solo são 160 milímetros e o tanque tem capacidade de 14 litros. O seu peso é de 149 quilos e a altura do assento é de 790 milímetros. Seus pneus Sport Demon na dianteira é medida 180-17 e na traseira, pneu 140-70-17. O seu chassi é do tipo diamante. Ela possui as alças do garupa para facilitar e também a amarração de bagagem. Ela possui essa rabeta bem esportiva, bem imponente. A motoca possui revisão de preço fixo, sendo a primeira com mil quilômetros ou seis meses e as demais de seis em seis meses ou a cada 5 mil quilômetros. O preço hoje, em junho de 2024, R$ 22.790,00 mais R$ 1.219,00 de frete e mais seguro de frete. Fala para mim qual o preço aí na cidade de vocês no valor à vista. Alguns detalhes da motoca. Ela possui essa bolha aqui na parte da frente, dando proteção aí para o velocímetro, deixando a frente bem invocada. O seu farol com projetor de LED e possui também a luz de DRL na parte de cima. As suas setas são convencionais. A lanterna traseira também é de LED. Vou mostrar para vocês aqui o farol alto. Bem forte, galera. E vamos ao painel da motoca. Aqui a sua apresentação, olha só. Então é um painel simples. Possui aqui a luz da injeção eletrônica, a luz do neutro, a luz da seta esquerda e direita, o ABS e o farol alto. O seu LCD possui uma luz alaranjada ou amarelada, onde o RPM é aqui na parte de cima, nível de combustível digital na parte de baixo, o seu velocímetro digital, com a moto ligada temos o horário, o odômetro total, trip 1, trip 2, consumo instantâneo, consumo médio. No punho esquerdo temos aqui então o botão liga e desliga o farol, o lampejador do farol alto, o botão farol alto e farol baixo. Tem que ligar o farol primeiro, as setas e a buzina. No punho direito temos a corta-corrente e a ignição. Nos manetes não possui o sistema de quebra, nem regulagem no freio e somente o sistema de regulagem convencional da embreagem. Na sua mesa aqui é escrito phaser. O tanque de combustível é envolto com carenagens plásticas aqui na parte de cima, onde é tudo plástico. E aqui na parte do meio, o preto fosco para evitar arranhar. O banco é bem amplo, tanto para o piloto quanto para o garupa, dividido em dois níveis também. Eu peguei estrada, confere lá para vocês saberem o conforto da motoca e videozão com garupa também, para vocês saberem o conforto do garupa. Seus retrovisores são bem interessantes, bem esportivos. Aqui embaixo onde fica a sua buzina. E também aqui na parte interna o radiador de óleo, aqui nessas entradas de ar. As suas mangueiras entrando no motor. O pedal do piloto é de alumínio, tem essa borracha. E também é retrátil. O pedal do freio é todo em metal reforçado. O pedal do garupa também em alumínio. O pedal do câmbio possui a borrachinha. E possui o acabamento de proteção para o sapato. Ela vem de série somente com descanso lateral e não acompanha o cavalete central. Seu escapamento é bem esportivo. Possui esse acabamento na parte de fora de plástico. E ele é bem interessante, deixando a moto bem imponente. E aqui o anti-spray na parte de baixo. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a posição de pilotagem. Ela é uma moto baixa. Eu tenho um pouquinho menos de 1,70. Eu quase consigo colocar os dois calcanharos no chão. Mas fica muito confortável também com garupa no meio dos carros. A posição da pedaleira aqui é recuada, tá galera? Ou semi-recuada ou recuada como preferir. Usando a ponta do pé fica bem esportiva, bem recuada. Lembra a MT-03 aí. A posição do guidão aqui fica numa posição bem interessante. Assim como o ângulo de visão dos retrovisores aqui por cima do ombro. A ergonomia da moto é boa. A coluna fica aqui bem ereta. E tem um espaço aqui bem grande entre o garupa e o piloto. Que dá para se movimentar bastante. E como eu falei, ela possui apenas o descanso lateral. As cores disponíveis, galera. Essa é a Magma Red. Também possui a Matte Gray. A Matte Green. E também a Racing Blue, mais conhecida como Azul de Yamaha. Diz aí qual das cores vocês curtiram mais. E agora o som do escapamento da motora. E aí, curtiu? Então é isso, galera. Deixe a sua dúvida, seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não se esquece de se inscrever no Instagram que eu posto um conteúdo bem legal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Então agora vamos ouvir o ronco do escapamento da motora. Todo original, galera. Lembrar do ponto morto, né? E agora vamos ouvir o avião passando. Não é combinado isso, não. É difícil fazer vídeo mesmo.